Vamos, galera! Vamos começar as gravações da UCP Online 2021. Acompanhem conosco! Vamos lá! Aô, galera! Que bom, galerinha, que vocês já chegaram! Isso, que é o vídeo! Estamos aqui de novo, hein? Mas de novo, né? Isso! Isso! Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês um pouco dos bastidores, do material que a gente tem para as nossas UCPs Online. E eu queria convidar vocês para já ajudar a separar materiais que serão necessários para as nossas próximas UCPs, ok? Pode deixar! Vai ser um trabalhão, porque tem coisa aqui de 20 anos! Mas vamos lá! A gente vai achar muita coisa! Vamos lá! Vamos! Vamos! A ave, me ajuda! O grande peste aqui com o Lil Jonas é muito perigoso! Uma espada pelo Senhor e por Gideão? Ô, Felipe! É para separar das próximas histórias! Você já passou! Ah, tia, mas marca o tanto! Não pode ser essa aqui! Não, Gideão já foi, né? Foi ótimo, mas já passou! Bora para os próximos! Ah, não, tia! Nossa! Mas está um calor aqui, né, gente? Nossa! Ô, Felipe! Rapaz, olha o que eu achei! Lembra dessa história aqui, ó? Rei Dario! Ô, gente, vocês não iam ajudar? É os próximos personagens, não é o que já passou! Ô, missionário, ajuda! Mas foi tão legal! Tá difícil essa equipe! Ah, não, gente! Até vocês vão lembrar sérias coisas! Está complicada, gente! Eu tenho que brigar com o pastor e com o missionário, complicou tudo! Gente, gente! Olha o que eu achei! O quê? O que foi, Magmi? A coisa mais bonita daqui é... Ah, gente! Abian! Oi! Achei uma bata! Ai, que legal! Um vai servir para a nossa primeira história missionária? Claro! Que ótimo! Isso aí, vamos lá! Legal! Vamos lá mais, gente! Isso, vamos lá! O que é isso? Meu livro da vida! Vamos ver, cadê o meu? Ô, Wagner! Oi! O que foi? O meu nome não está aqui não, hein! Mas você não adicentou Jesus? Já ama isso! Então ele deve estar aqui em algum lugar, deixa eu te ajudar! Aqui, ó! Ufa! É mesmo, cara! Valeu, hein! Meu Deus, já está ficando preocupado! Não dá! Abia! Como vamos viajar para muitos lugares? Acho que achei uma caixa que vai ser muito útil, hein! Você não está entendendo! E olha aqui! Como viajar sem malas, né? Achei uma para mim também! Que legal! Muito bom! E aí, crianças! Beleza? Agora que vocês já conheceram um pouco dos nossos bastidores, vamos louvar ao Senhor? Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode me vencer Você fica valente, me envolver de quente Se vem o mar, você vence por quê? Não tem medo de cara, venha não! Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu a fé gigante Mesmo pequenininho Você pode ser forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força Sei forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Agora que já louvamos a Senhor Senta que lá vem a história, hein? Naquele dia, Sambo havia acordado muito contente Afinal, era o dia do seu aniversário Para um garoto africano Completar 12 anos de idade Era uma data muito importante Sambo havia ganho da sua mãe Uma boa quantia em dinheiro Afinal, ele poderia comprar na aldeia mais próxima Um presente que ele quisesse para si Ah, Sambo estava muito feliz Ele pensou, pensou O que ele poderia comprar com aquele dinheiro Então logo se apressou Se arrumou rapidinho E foi o mais rápido possível Até a aldeia Para então escolher O presente mais especial que poderia Depois de muito caminhar Sambo finalmente chegava ao centro da aldeia Uau! Seu coração palpitava de tanta alegria Então, mais que depressa Ele começou a percorrer Algumas bancas Procurando aquele que seria O seu presente mais que especial Ele olhava Observava O que havia ali Que ele poderia comprar Então se aproximou De uma banca E viu que ali Haviam alguns objetos Ah, já sei Será que ele vai escolher o carrinho? Aliás, o carrinho é muito legal Para brincar Poderia ser o carrinho Mas, não Não, não O carrinho é muito comum Já sei Talvez o Sambo pudesse escolher a bola Ah, ele poderia brincar de bola Com seus amigos lá na aldeia Seria incrível Mas, não A bola também não Sambo procurou Mais um pouco Procurou E então De repente Ele avistou No cantinho Lá da mesa Algo muito curioso Era Uma coisa Muito diferente Do que ele havia Acostumado Sambo Então Resolveu Perguntar Ao vendedor O que era Aquele objeto Tão curioso O vendedor Disse a ele É um guarda-chuva O Sambo Todo espantado Disse Ah Um guarda-chuva Já sei Quer dizer Que quando chove A gente guarda-chuva Dentro dele Não Rapazinho Disse o vendedor Quer dizer Que quando chove O guarda-chuva Protege você De se molhar Ah Sambo Ficou ainda Mais empolgado Era esse Aquele era Um presente Ideal Ele queria Comprar aquele ali Então Ele pagou Pelo seu presente E foi Pra casa Feliz da vida Sambo Estava realmente Muito feliz Com o seu novo presente Ele ficava imaginando Quando chegasse ali na aldeia O sucesso que faria Com aquele guarda-chuva Então Ele foi caminhando E caminhando E de repente Não é que começou A surgir uns pinguinhos de chuva Um pinguinho ali Um pinguinho aqui Um pinguinho maior ali E começou a chover Pra valer Ah Mas Sambo Estava feliz Sabe por quê? Ele tinha o guarda-chuva Ele não se molharia Então Sambo começou A caminhar Mais depressa Quanto mais Sambo Caminhava Mais molhado Ele também ficava E ele pensou Ué Mas esse guarda-chuva Não é pra me proteger Eu não tô entendendo É nada Será que esse guarda-chuva Tá estragado? Hum Não Não Eu devo estar usando De forma errada Então ele mexeu pra lá Mexeu pra cá Colocou o guarda-chuva Em cima da cabeça É Com certeza Era desse jeito Que deveria usar O Sambo caminhava na chuva E muitas pessoas passavam Olhavam pro Sambo Naquela situação E começavam a rir deles E não sabia usar o guarda-chuva Então Sambo pensou Eu acho que aquele moço da venda Me vendeu o guarda-chuva Estragado Só pode Tá Eu vou tentar de novo Então Sambo colocou o guarda-chuva Embaixo do braço É Com certeza Seria assim Que ele deveria usar Mas Não adiantava E a chuva Caia Caia E o Sambo Ficava mais molhado ainda Começou a ficar Muito bravo Que que eu não consigo usar Esse guarda-chuva Não é possível Algo tão útil Mas não está me ajudando E ele mexeu o guarda-chuva E ele mexeu pra lá Mexeu pra cá Tentando encontrar Uma forma Do guarda-chuva Protegê-lo Até que de repente Quando já não havia mais esperança Para Sambo Algo curioso aconteceu Uau Finalmente O guarda-chuva se abriu E Sambo já não se aguentava De tanta felicidade O guarda-chuva não estava estragado Ele apenas Ele apenas não estava sabendo usá-lo Da forma correta Agora Sambo Estava muito feliz Já não se molhava mais Foi pra aldeia Satisfeito Com aquele dia tão especial E aquele presente Tão incrível Que havia compro Sambo chegou em casa Com um presente na mão E uma lição no coração Nós devemos procurar saber Como as coisas funcionam E pra que serve Vocês sabiam Que muitas pessoas Têm algo muito mais útil E especial Que um guarda-chuvas Mas não sabem como utilizar Do que será que eu estou falando Tia Orly? Com certeza Da Bíblia Nós precisamos abrir E ler Pra conhecer as promessas de Deus Pra nossa vida Assim Saberemos do sacrifício De Jesus Por amor a nós O Filho de Deus Que veio ao mundo Pra nos salvar Ah! Com certeza A Bíblia É o livro Mais incrível Que existe Vamos orar Crianças Senhor Nós te agradecemos Por mais esse ano Que se inicia Nós te agradecemos Pelo teu grande amor Pelas nossas vidas Pedimos que o Senhor Esteja com cada criança Para que possam aprender A tua palavra Para que os seus corações Estejam abertos Para aprender aquilo Que o Senhor tem a ensinar Em nome de Jesus Amém Crianças Foi um tempo precioso Com vocês Agora Nossa UCP Acontecerá sábado sim Sábado não E a nossa próxima história Será no dia 27 de fevereiro Nós viajaremos para a África E conheceremos uma linda história missionária Espero vocês Tchau Tchau